Então, vamos lá o passo a passo da nossa borboleta, tá? Vocês vão passar 10 miçangas marrons na linha, tá? E a gente vai começar assim, ó. Vocês vão afastar 3 e vai subir a agulha na quarta. Sem colocar a miçanga na... Ó. E a gente vai formar esse biquinho aqui, ó. Aí vocês ajeitam aí pra ele ficar assim, ó. Tá? Vai formar esse biquinho. Então, vamos lá. Gente, esse vídeo vai ser um pouco longo, tá? Deixa eu... Diminuir aqui a... Pronto. Afastei 3 e subi na quarta sem miçanga. Agora, você vai pegar uma miçanga. Tá vendo? Tá saindo aqui, não é? Você coloca uma miçanga na agulha, afasta uma e sobe na próxima. Ó. Todas essas a gente vai fazer isso. Pega mais uma miçanga, afasta uma e sobe na próxima. Mais uma e faz a mesma coisa. Afasta uma e sobe na próxima. Ficando assim. Chegando aqui em cima. Isso aqui é o corpinho da borboleta, tá? Chegando aqui em cima, a gente vai dar 3 nozinhos. Pronto. Ficando assim. Agora, você vai subir com uma miçanga marrom. Nós saímos aqui, tá? Vou subir com uma marrom aqui, ó. Ele fica meio bagunçadinho assim, gente. Mas depois dá certinho, viu? Essas pontinhas dele tem que ficar virado pra cá. Vamos subir com uma marrom. E duas brancas. Ó. Uma. Mais uma. Uma. Duas. Sempre pular numa miçada. Vai ficar assim. Deixa essa ponta aqui que a gente vai precisar dela. Tá? Ficando assim. Agora, só branca. Saímos lá em cima. Põe uma branca e desce. Mais uma branca. Desce aqui na branca. Então, vão ficar 5 miçangas brancas, tá? Ó. Sai lá na branca. Pula essa marrom e desce aqui, né? Pula essa marrom e desce aqui, ó. Ficando assim, tá? Chegando aqui embaixo, vai colocar duas miçangas brancas. Branca. 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 A agulha. Tá bom? Afasta uma e sobre na próxima. Puxou. Ficando duas assim. Agora mais uma branca, a gente vai colocar só a branca, tá, ó, uma, duas, três, ó, Então, chegou aqui em cima, você pega duas brancas, desce, e vamos, afasta uma, passa dentro da outra, ficando assim. Agora vamos descer só com a branca. Então, você, uma, duas, duas, três, 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 quatro, um, ficando assim, coloca duas marronas, afasta uma e sobe na próxima. Tá? Se ficar afastado assim, você segura essa primeira miçanga aqui, puxa, que ele ajeita, tá, ó. Aí a gente vai colocar mais uma miçanga marrom, sobe aqui, ficando três miçanguinhas marrom, tá vendo? Agora aqui só a branca, uma, dá pra vocês fazerem junto comigo, tá? Vou fazer nesse vídeo bem calmamente pra vocês fazerem junto comigo. Aqui, uma, duas, três, três, quatro, ó, tá vendo? Ó, ela vai ficando certinho. Essa linha, gente, ela, ela é melhor, eu acho que ela é melhor que o nylon, que ela fica mais, as miçangas ficam mais no lugar certinho, tá vendo? Agora vocês vão passar quatro miçangas, tá vendo? Duas brancas e duas marrons, afasta uma marrom e sobe nela. Puxou. Ficou duas, né? Assim, ó. Vai ficar assim. Agora você vai pegar uma marrom, pula essa branca e pinta na próxima, ó. Então vão ficar assim, ó. Três miçangas marrons. Vai colocando uma branca, vai ser uma. Uma, duas. Um, três. Quatro. Tá vendo? E agora vamos colocar duas marrons, ó. Uma. Uma. Mais outra marrom e sobe aqui, ó. Viu? Chegando lá em cima, a gente vai colocar duas brancas. Ó. Duas brancas. Afasta uma e desce na outra. Afasta uma e desce na outra. Tá vendo? Ficando assim. Aí a gente vai descer aqui, ó. Mais uma branca. Então vai formar três brancas lá em cima. Ó. Vão ser quatro marrons. Uma. Duas. 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 brancas. Uma, duas, três. Entra aqui, ó, aplicado assim, tá? Acerta assim, põe suas miçangas no lugar, não é força, é jeito, vai ficando assim. Continuando, saindo, ficou três miçangas marrom e uma branquinha. Agora a gente vai colocar duas marromas, uma, duas, ó, afasta uma e sobre na outra. Aí, ó, tá? Aí vamos colocar mais uma marroma, sobe aqui na branca. Três brancas. Uma, duas, três. Tá vendo as pontinhas aqui, ó? Uma, duas, três. Colocar três marromas. Uma, duas, três. Duas brancas. Uma, duas. Vira essa pontinha pra cá e, ó, entra. Olha só, saindo lá em cima. Foi? Vamos descer. Sai do lá em cima da branca. Com uma marrom. Desce aqui, ó, na branca. Ficando assim. Ficando assim. Agora a gente vai colocar outra marrom. Ó, outra marrom. Uma branca. Uma branca. Uma branca. Uma marrom. E vamos colocar quatro brancas. Então, você aqui, ó. Uma. Uma. Duas. Três. 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 Quatro. Ó. Duas marrons. Saiu aqui, entra aqui na marrom. Ó. Mais uma marrom. E entra aqui na pontinha, ó. Ficando assim. Ok? Agora vamos subir. Chegamos de baixo, né? Com uma branca. Sobe aqui nessa marrom. Puxou. Ajeita suas miçangas. Uma marrom. Sobe aqui. Ó. Ok? Agora a gente vai colocar cinco brancas. Uma. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Quatro. Quatro, né? Cinco. E mais uma branca. São seis. Desculpe. Três. Aí vamos colocar um marrom. Um marrom. Aqui. E mais um marrom. Sobe aqui, ó. Ficando assim. Ficando assim. Ó. Chegou lá em cima. Vamos pegar uma marrom e uma branca. Subiu. Vamos afastar a branca e desce aqui na marrom, tá? Ó. E vamos colocar duas marrons. Uma. 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 Duas. E agora a gente vai passar aqui oito miçangas brancas, ó. Quer ver? Saímos aqui, né? Ó. Uma. Duas. Olha direitinho essa miçanga. Às vezes a linha... Acho que a linha aqui... Aí, pronto. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. 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 Seis. 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 Oito Ó Tá? Chegamos aqui embaixo Você vai pegar uma azul agora Uma miçanga azul E vai subir aqui na branca Tá vendo? E agora uma marrom Uma marrom Agora, gente, nós vamos passar Nove miçangas Brancas Todas brancas até chegar nesses espaços São nove miçangas Tá? Vou mostrar a vocês Eu passei aqui Uma, depois da marrom Uma, duas, três Quatro, cinco, seis, sete E deixei pra passar As últimas com vocês, sete Saí aqui, né? Oito Oito Nove Só miçanga branca, tá, gente? Ó, cheguei lá em cima Ficando assim E vocês colocarem assim Dá pra ver assim, assim Bom, chegamos lá em cima Saímos lá em cima Vamos passar Uma marrom Uma Marrom e dez aqui na branca Ó Agora a gente vai passar Sete, tá? Sete não Vamos passar oito Eu vou continuar fazendo passo a passo com vocês Ó, saí aqui Então vamos lá Uma 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 Duas Três 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 Quatro 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 Cinco Seis 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 Três Sete Sete Oito Ó E agora a gente vai passar duas marrons Uma 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 Duas Tá vendo? Ó Uma Duas Chegamos aqui Ficaram três miçanguinhas marrons aqui Agora você vai subir com uma marrom Uma Uma marrom Uma Ó E mais uma Marrom Ó Tá? E mais uma Marrom Entra aqui na branca Ó Então vão ficar Três miçangas aqui E três aqui Agora a gente vai passar sete Brancas Uma Duas Três 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 Quatro Cinco Seis Três Três Sete Ó Tá? Uma marrom Vamos subir na Pontinha da marrom Todo Todo mundo É pra conseguir fazer essa borboleta Viu, gente? Chegou aqui em cima Você vai colocar Uma marrom E uma branca Ó Uma marrom e uma branca Afasta a branca Que entra E entra aqui na Marrom E entra aqui na Pronto Pronto Agora aqui Afasta a branca Afasta a branca Desce Segura E tem que ficar Viradinha pra cá Tá? Aí a gente vai colocar Uma marrom E uma Mais outra Marrom E entra aqui Nessa branquinha Aqui Então ficou aqui Assim, ó Essa pontinha Branca Aqui Duas Miçanguinhas Marrons Aí, ó E três Tá? Tem que ficar Assim Passamos Duas Marrons E vamos passar Três Ó A linha Resolveu Dar um nozinho Normal Uma Duas Uma Duas Três A miçanga Ela fica Viradinha Assim Tá vendo? Aí eu tenho que tirar Pra arrumar Nós chegamos Aqui Colocamos Três Miçangas Brancas Agora a gente Vai subir Você vai pegar Uma miçanga Nude E vai subir Aqui, ó Essa terceira Miçanga Tá vendo? Ó Aqui a gente Vai fazer A parte Da asa Dela Vamos colocar Três Miçanga Nude Ó Uma Já coloquei Duas Uma Duas Três Ó Aí Essa cor Vocês colocam A cor Que vocês quiserem Tá? E vamos Agora a branca Uma Uma Duas Uma Duas Três 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 Brancas Ficado Ficado Saímos Lá em cima Na branca Você vai Pegar uma Miçanga Branca Desce aqui, ó Ó Uma Duas Três 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 Tá vendo? E vamos descer com Três nudes Uma Uma Duas Três Está vendo? Ficado assim Agora, pessoal A gente chegou aqui em cima Você vai subir aqui Essa cor de 100 Vamos colocar Duas brancas Uma Duas Vamos colocar duas brancas E vai ser Três Uma Duas Uma, duas Três Aí você vai chegar lá em cima E vai descer com uma nude aqui Ó E vão descer três Uma Já descemos uma Uma, duas Uma, duas Três Ó E duas brancas E duas brancas Uma Uma Duas Chegamos aqui Tá? Desse jeito Agora você vai pegar Uma miçanga Marrom E vai Tá vendo aqui Entre essas duas Nudes Aqui ó Você põe uma miçanga Na agulha E entra aqui Nelas Aqui assim ó Tá? Entra Ela vai ficar de ladinho E você sobe Nela aqui Ó Ficando assim E vamos colocar Colocamos uma marrom, né? Outra marrom Ó Uma, duas E mais uma marrom Então vão ser Três Uma branca Não é difícil É Uma branca Ó Uma nude Uma nude Ó E uma branca Sobe aqui Tá? Agora a gente vai pegar Uma nude E vai descer Aqui na branca Tá vendo? Desce na branca Vamos colocar Duas brancas Ó Desce essa outra aqui Na nude Uma, duas Mais uma branca Aqui Ok? E vamos descer Agora Uma marrom Aqui Ó Uma marrom Mais uma Ficando assim Aí aqui Você sem colocar A miçanga Você vai subir Aqui na marrom Tá? Subiu na marrom Ó Aí vamos colocar Aí vamos colocar Uma marrom Ó Um marrom Uma marrom Ó Saímos aqui na marrom Vamos colocar mais uma marrom Sobe na marrom Sobe na branca Tá? Agora aqui Uma branca Entra aqui do latinho A branca Ó Ó Ó Mais uma branca Sobe lá em cima Ficando assim Saímos lá em cima Vamos colocar uma marrom Desce aqui na branca Ó Mais uma marrom Desce na branca Tá vendo? Mais uma Marrom E desce aqui Ó Viu? Aí aqui Agora A gente vai Saímos aqui na marrom Você sobe Sem colocar Miçanga Ó Colocamos Uma marrom E sobe aqui Nessa marrom Tá? E mais uma Marrom E sobe aqui Ó Ok? Ficando assim Pronto Saímos aqui em cima Vai pegar uma marrom Desce aqui Ó Tá? Aí agora Que a gente sobe Novamente Vamos colocar Pessoal Vamos pegar Uma miçanga Marrom Ó Saímos aqui em cima Vamos pegar uma marrom Passa aqui na primeira Voltinha Tá? Fechou Volta nela Agora vamos colocar Duas nude Uma 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 Duas Uma Duas E uma marrom Tá? Só pra gente Finalizar Essa alcinha Desce aqui Entre as miçangas É bom que você faz Pronto gente Agora saímos aqui em cima Na marrom Vamos pegar outra E uma nude Pra gente finalizar Essa parte da asa E entra aqui Entre essas duas Entre essas duas Nudes Puxou Essa aqui é uma parte da borboleta Eu fiz questão de gravar com vocês bem lentamente Ó Ó Tá vendo? Agora aqui em cima Eu vou colocar Uma miçanga Aí eu vou colocar Marrom Vou fazer diferente Do desenho Vou colocar Três marrons Assim ó Tá? E aí saiu aqui Ó Você vai lá em cima Entra aqui Essa aqui é a parte Da asinha dela A parte de cima Né? Entra aqui E vocês vão arrematar Do jeito que vocês Ela é demorada mesmo Mas eu quis explicar Olha ó Fica assim Tá vendo? Aqui é o corpinho A parte de baixo Aqui é uma parte da asa E falta fazer a parte aqui ainda Que eu vou gravar em outro vídeo Pra vocês Tá? Senão vai ficar muito grande Tá bom? Ela é assim ó Aí depois Tudo que nós fizemos aqui A gente vai fazer desse lado de cá Tá bom? Mesma coisa No outro vídeo Eu vou gravar essa parte aqui Tá? Até a próxima aula Tchau, tchau Gente Nós terminamos essa parte Daqui de cima E agora vamos fazer A outra parte aqui Tá? Ó Tem aqui Essa miçanga nude E essa marrom A próxima miçanga É a branca Não é isso? Então você vai passar Desce com sua linha aqui Tá? Vamos passar uma marrom Uma miçanga marrom Pra gente finalizar A A outra parte da borboleta Ó Uma parte Uma miçanga marrom Tá? Uma miçanga marrom Uma miçanga marrom Não é isso? Uma miçanga marrom Uma miçanga marrom Uma miçanga marrom Na miçanga marrom Ai meu Deus Então vamos lá, continuando Eu tirei a azul Vou colocar uma marrom Continuou gravando, né? Eu não vi Vou colocar uma marrom Só pra finalizar esse lado E uma outra Marrom aqui, ó Tá? Aí saiu aqui Saiu aqui Aí você vai colocar uma marrom Desce aqui Tá? Uma azul E desce aqui Depois a gente vai subir Uma marrom Sobe Uma marrom Ó Outra marrom Mais uma Mais uma Marrom Aqui é só pra finalizar O... Aqui em cima Uma azul Uma azul Uma azul aqui Tá? Uma marrom E vamos entrar aqui Viu? Aí você vai descer aqui nessa Marrom Sem colocar miçanga Sem colocar miçanga Tá? Ó E vamos descer Com uma marrom Nessa azul Ó Tá vendo? Mais uma Vamos lá Uma marrom Desce aqui Ó Mais uma marrom Viu? Uma marrom E vamos descer Aqui ó Já está quase acabando Tá? Aí aqui A gente vai subir Com uma Nude Ó Uma nude Sobe aqui Ó Uma nude Agora marrom Agora marrom Uma Ó Mais uma Mais uma Mais uma marrom Subiu aqui Feito isso A gente vai descer Ó Desce aqui Vamos colocar Uma marrom Tá vendo? Tá vendo? E mais uma Marrom Ó Tá vendo? A outra Ela vai ficando assim Ó Agora Saímos lá embaixo Na nude Não foi? Você ó Afasta ela E ó Sobe na segunda Puxou Fez esse biquinho Aqui Tá? Aí você vai pegar Uma marrom Vai entrar aqui Ó Deixa eu virar Pra vocês verem Dentro dessas duas Marroms aqui Ó Ó Fazendo isso Volta aqui Viu? Ficando assim Ó Olha o formato dela Da asinha dela Pronto Ficando assim Agora você vai pegar Nós já colocamos aqui Ó Uma Duas Três Faz isso E volta nela Três 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 Quatro Ó E volta nela Quatro Cinco Vai ficar assim Tá? Ó Ficando assim É o lado dela Vira assim Vocês podem passar a agulha aqui Ó Entra aqui nessa branca E vai sair aqui Ó No meio dessa Ó Viu? Aqui você pega mais uma Marrom E passa aqui Ó E volta nela Voltou nela Ó Ficando assim Aí você volta a sua agulha Dentro das miçangas Tá? Ó Vai fazendo assim Ó O acabamento Ó Dentro das miçangas Viu? Ó E a cor Vocês fazem igual Vocês Tá vendo? Vai caminhando O acabamento Quando vocês Quando vocês Estiverem fazendo O desenho Acabar Tá? Podemos ir lá Pro outro lado E aí a gente Dá um nozinho Esse aqui Ó Ó Aí assim ó Nós fizemos Nesse lado Aqui Agora Gente Deixa eu mostrar A vocês A linha Vai sair Aqui ó Vou passar A minha linha Entre as miçangas Por isso Por isso que é bom Ter uma linha Grande Pra não Esse trabalho Pra gente explicar Pra vocês Detalhadamente Tem que ser Assim mesmo Tá? Aí a gente Vai sair Ó Aqui ó Tinha uma linha Aqui Mas eu arrematei Tá? Você entra aqui Mostrar a vocês Porque ó Não saiu Uma linha aqui Não deixa A linha Da nó Não Viu? Ó Nós saímos Aqui Tá vendo? Tudo que nós Fizemos Desse lado Vocês vão fazer Do outro lado Tá bom? Eu vou terminar A minha E volto Pra mostrar A vocês Como que ficou A minha borboleta Esse aqui É o corpinho Aqui É a Aqui Vocês vão começar Aqui ó Igual nós começamos Aqui Ela fica assim Ó Tá? Isso aqui É a bundinha Dela Aqui é a parte De baixo Aqui é a parte De cima Tá? Deixa eu só Iniciar Aqui com vocês Pra Vocês Tomarem A peça Aí aqui Depois que a gente Fez o corpinho Dela A gente Colocou Uma miçanga Marrom Tá vendo? Saindo aqui Você sobe Aqui E vamos Colocar Duas miçangas Brancas Aí o restante Vocês Continuam Uma Uma Duas Tá? Aí vocês Vão voltar O vídeo E vai Fazer a mesma Coisa que nós Fizemos É assim mesmo A mesma coisa que nós Fizemos Desse lado Desse lado Nós vamos fazer Desse Tá bom? Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau